Salve, rapaziada! Tranquilidade aqui, quem? Valeu, Inês! Sejam muito bem-vindos a mais ou menos de um vídeo, a mais ou menos do canal. E o seguinte, mano, no vídeo de hoje a gente vai assistir algo bem legal, algo bem divertido, que é como se fosse um Dragon Ball da Quebrada, tá ligado? O bagulho é muito zica. É um bagulho gringo, tá? O nome é tipo Dragon Ball Vood, tipo, é mais ou menos quebrada, mano. Tipo, é quebrada isso aí, tá ligado? Então, vamos assistir aí um vídeo praticamente se o Dragon Ball fosse da Quebrada. Tipo, Dragon Ball fosse, sei lá, mano, feito por pessoas que, sei lá, que você conhece aí na rua, entendeu? É basicamente isso. Então, sem honrar muito vocês, vamos lá pro vídeo, que eu tenho certeza que hoje nós vamos assistir algo bem engraçado e bem divertido. Vamos lá, então, maluco. Ah, tá, é, uma intro, beleza. Começou foi mesmo com uma introzista, sabe? O ruim, é igual eu falei pra vocês, é inglês, tá? Então eu vou tentar explicar pra vocês o que tá acontecendo, que eu entendo um pouco de inglês. Mas não sou aquele expert, tá ligado? Eu entendo só um pouco. Caraca, o bagulho é tudo uma intro, mano. Parece que é... Ah, tá, não sei que é outra intro. Putz, olha esse curinho, irmão. Olha esse curinho, olha esse curinho, irmão. É sério isso, é sério isso. Ei, guys. They're here. Ah! Não, blizzard? Caraca, o bagulho é bom. É bem feito, velho. Tipo... É, nós temos uma pátria da legal até, né? Caraca. Olha o Minecraft show. Imagina, não, é uma brincadeira. Olha lá. Essa energia... Meu Deus, é insano. Meu Deus, é insano. Tá bom. Ah, então eu fiz todo o seu Broly, tá ligado? Não, eu fiz a outra pessoa. Não, eu fiz a outra pessoa. Meu Deus, é insano. Tá bom. Ah, então eu fiz todo o seu Broly, tá ligado? Putz, eu fiz assim, caramba. Nossa, agora é que eu já solto um... Palavra do lado de cara, pau. Eita, o Freezer, o Broly, é todo mundo. Caraca, que da horinha a armadura deles. Meio cagada, mas... Ah, não, cagada nada. Putz, grila. Ah, esse é o Broly, entendi. Como é que é isso aí que tá fazendo o Freezer? Caraca. Deu logo uma intimada no Kreeley, já. Olha aí, tia. Ah! Ah! Não se preocupe, galera. Não se preocupe. Eu cuido disso. Yantra vai morrer, quer ver? Com certeza. Yo! Yantra disse que ele tem isso. Ele tem que ter isso. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Tia, tia, tia. Tia, tia. Tia, tia, tia. Peraí, o que? Tia, tia, tia. Caraca. Ele nem chegou a fazer nada. Tia, tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Espero que você tenha entendido o quão irracional eu sou quando estou impaciente. Agora, onde está o Goku? Eu não te digo nada, Freeza. É uma mulher. Realmente, o Freeza é uma mulher. O Freeza é uma mulher. Caraca, o Goku parece muito lindo. Freeza, o Goku e o Vegeta? Quem é o Vegeta? Freeza, o que você quer? Estou aqui para coletar a 7ª Dragon Ball. Estou assustando que você tem? Sim, eu estou. Então, qual é o grande desejo? O meu desejo não é nada do seu negócio. Kegelon. Ah, o vídeo está na direita. Eles são Saiyans. Então, quem são eles? Estes dois Saiyans foram exiliados pelo reino Vegeta para um planeta não-inhabitado. Um, ele está ali onde está! Outro aqui, galera! Mas, ele está ali! Awesome! Bem-vindo ao planeta Terra. A casa de gentileza e gentileza que acredita em paz e harmonia. Talvez isso é algo que podemos ensinar a você. Magida? Como é... o filho do Senhor Magida? O que? A tua pai de sinos está em suas mãos. Eu sinto que você vai pagar. Oh, por favor. Isso não é nada de meu negócio. Por que você e aquele filho do seu filho de fora? Porque vocês estão realmente começando a pôr-me. Ah, eu não acredito que ela me deu um medo. Ei, vamos calmar. Além disso, nós somos todos os Saiyans, certo? É o melhor que se juntarmos. Vamos começar? Com o prazer. Vamos começar. Para agora, Brawley! Ai, eu não entendi. Isso é muito bom. Isso aqui tem tudo por pessoas muito mais. E sem ser desenhado. É, é isso. Isso aí é muito exerente. Esse jogo todo o que eu acho! Até essa fazenda do tempo! Ah, um jogou-lo Dat Car achei boba. É isso que eu acho que dá uma sequencinga embora. Oh, que voando isso! Caraca, que da hora tio! Fala! Caraca, ele ganhou um pau no... Me fez isso? O que? Impossível! Parece que isso vai ser mais difícil do que pensamos. Sim, eu não posso esperar! Caraca, que monte! O que é isso? Curirinha! Eu sou droga de um fio! Caraca, que zica! Piccolo! Piccolo! Você vai lutar? Você vai lutar? No inferno! Está quente como o inferno aqui! É só a luta do Vegeta! Vocês conseguem! Tá, beleza! Caraca! Que miserável tio Gunn, só chegou e deu um incentivozinho já era! Caraca tio! Caraca tio! Caraca tio! Caraca! 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 Olha! Ah, eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Oh, Broly, olha! The Saiyans, they killed your father! How tragic! Eu vou te ajudar, mano! 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 O que é que eu vou te ajudar? J! Eu vou te ajudar, mano! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Ele chega a parar, não dá um voo na frente Vai ser contra o Céu lá Caraca Ah menina lá Faz o pedido Oh tá Aqui vai lá pro Bruno e vou lá pra nós E aí E aí Eu acho que só sumiu Deus Mano O que eu acabei de dizer O que eu acabei de dizer? Ele não era tão difícil O que eu acabei de assistir? É bom Mas sei lá Acabou Acabou mano Mas o bagulho foi insanamente bom Vai admitam Foi muito bom Mesmo que você é tipo inglês e pá Muita pessoa não entenda Não entenda tão velho que tá acontecendo Não precisa de entender nada Só você observar que você já vai entender Tá ligado? Quem assistiu o filme de Dragon Ball Já sabe só de ver mano Que... Que trama foi essa aí que aconteceu? Só mudou que os caras colocaram um direm No meio Dança Ubículo falando pros caras se virarem E um monte de pessoa É isso É isso mano Colocaram uns bagulho mais diferentes Ficou divertido mesmo assim Na minha opinião ficou mais engraçado Eu curti pra caramba Tipo o nome galera O vídeo original Os créditos estão na descrição Caso vocês queiram assistir diretamente Tá ligado? Eu tentei trazer uma versão Tipo só explicando pra vocês Um pouquinho do que tá acontecendo Meio traduzindo O básico do básico Tá ligado? Tá falando ó Isso aqui tá acontecendo tá? Isso aqui o cara acabou de falar E as vezes vocês vão ver tipo uma piada E quem não fala inglês não vai entender Aí o cara vai fazer uma piada E eles vão falar Pô, por que? Igual o Piccolo Tem gente que não deve ter entendido Tá ligado? Se não explica pro cara Nem entender a piada mano Tá ligado? Então foi bem divertido mano Eu curti muito É... Foi bem da hora Tem um lado de viada E tem um lado que tipo é muito bem feito Qualquer coisa que os cara tá dançando É muito bom tipo O cara vai lançar o Kamehameha E começa a dançar mano Não faz muito sentido Mas é isso aí Se tiver gostado Deixa aquele gosteizão Comenta alguma coisa Em todos os comentários Fechadão Até o próximo vídeo do canal Falou tchau E fui!